Em Araguaína, o SESC realiza atendimentos nas áreas de saúde, assistência, educação, cultura e lazer. O Mesa Brasil SESC é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. O objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza. É um programa de segurança alimentar e nutricional, baseado em ações educativas e de distribuição de alimentos excedentes, ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda podem ser consumidos. No SESC Comunidade, o espaço multiuso possibilita mobilizar a comunidade. A ideia é que as iniciativas promovam o exercício da cidadania, da solidariedade, da inclusão e da interação social, independente da faixa etária. No SESC Morada do Sol, a unidade oferece para a comunidade em geral, PHE, Projeto de Habilidades e Estudo, 1º ao 5º ano. Educação Infantil, de 3 a 5 anos. EJA, Educação de Jovens e Adultos, Alfabetização e Primeiro Segmento. Aulas de Ritmos para o Grupo SESC Vida Ativa. Escolinha de Voleibol. O Centro de Atividades SESC Anselmo da Silva Moraes é a mais nova unidade do Sistema FEComércio. Um consultório odontológico foi montado para atender os comerciários e a população da cidade com preços acessíveis. Na parte de Educação, são oferecidas aulas para a Educação Infantil e Ensino Fundamental, nos períodos Matutino e Vespertino. O espaço possui também uma sala de leitura. Preocupado com a saúde e alimentação dos nossos alunos, uma equipe de nutricionistas prepara lanches balanceados diariamente para todos os estudantes. Na área esportiva, são inúmeras ações acontecendo diariamente. O SESC oferece atividades para todas as idades, como musculação livre para comerciário, musculação para a terceira idade, a partir de 55 anos. Natação Infantil Natação Infantil Natação Infantil E Natação Adulto Hidroginástica a partir de 14 anos treinamento funcional ritmos latinos a partir de 14 anos e bike indoor outro serviço que oferecemos é a quadra poliesportiva o SESC aluga para comerciários e a comunidade em geral para a prática de diversas modalidades esportivas nos finais de semana o centro de atividades funciona como clube e duas vezes por mês acontece o sábado musical sempre com música ao vivo o centro de atividades SESC Anselmo da Silva Moraes possui um auditório onde funciona o Cine SESC com uma programação diferenciada é o Sesc Tocantins promovendo a qualidade de vida e transformando vidas Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto